Você pegou, mas mesmo assim, nove cores Nossa, merda, seis, nove e trinta e seis Cristo Redentor, quer dizer, você pegou uma de cada cor Ah, tá Agora entendi Bom dia pessoal do YouTube, bom dia pessoal da Twitch Mais um dia de desafios diários Estamos com o nosso amigo Renan aí Na pare Hoje ele pode Vou comparecer para ajudar a gente aí E vamos começar Boca de jacaré, doces comidos Ficou no podre de pontuação em eventos Iguanas soladas Provisões preparadas na fogueira Tabacos indianos colhidos Vários jogadores mortos em cinco segundos Em conflitos Almos procurados e entregues três Caçada recompensa com cinco minutos Procurados e entregues do cartório de Lemoy Vinte carcaços Bom dia Mica, bem-vindo Obrigado pela presença Mica Game É, eu sei do que você está falando Gamer Reabastecimento concluído com cinco minutos Caiu Você é o culpado Eu só tinha falado o primeiro nome Flores silvestres americanas Itens encontrados com detector de metal Itens colecionados encontrados com a pá É, o bote, esse bote é terrível O senso de humor dele não é muito bom Mica É, tocou com uma banda de dois minutos Vendeu moonshine tipo preferido A dois compradores E vendeu dezoito garrafas intactas A mostra de animais do deserto coletadas Animais lendários encontrados no feromônio Animais lendários fotografados Esse bote é problema Vamos lá buscar o boca de jacaré Não entendi nada Era você? É você com outra conta, Renan? Ah, meu Deus do céu Falar o que pro seguri? Não tem o que falar É, ficou Me caguei Gay Gai Ah, louco, Renan Me caguei Olha só Eu vou ser gay Como é que pode isso? Misericórdia Daí não dá Daí fica a Mica Gamer Mas eu puxei com o R Mas eu puxei com o R Gamer É esse Renan Que fica lá bolando o que vai fazer pra aprontar Meu Deus, boa Vê se o fronte vai entrar nessa A pouco ele aparece A hora que ele acordar direito Como é que você consegue entrar em duas contas no celular só? É danado, moleque É danado, moleque Aí fica alternando Aí fica alternando Inteligente pra caramba, Guri O coiota caiu nem percebeu É o maior coiota, filho do céu Não só mil coiota Mas é pra você O coiota é muito desligadinho Ele não presta muita atenção não Ele achou que era um Novo Mas eu Eu estava meio estranhando Porque Ele não avisou do follow Que tinha se inscrito Mais uma flor ali Aproveitar que ele está por aqui Não, mas é legal Eu gosto de brincadeira assim É show de bola Não, tá bem lá Na porcaria do moncho Mas vamos lá E eu quase não caio Porque eu não tenho mania De falar o nome inteiro Eu só entrei Não, não, não falei Aquela hora Porque você falou aqui Senão eu não tinha falado Se você não escreve aí Eu não tinha nem Vamos ver se o front é morto Ah, cavalo Por favor Tem nada aqui Você está com medo Rapaz Já matei o bicho Ah, tem mais um aqui Ai, que bota Menino bravo Menino bravo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Oh coiatinho, obrigado pelos beats, Deus abençoe, te dei em dobro é uma bebê Coiatinho fera, coiatinho na twitter mandou, falando que está liberado o trailer, o que é isso? Você está procurando por mim, sim? Você está me procurando por muito tempo? Tenha uma olhada, tenha uma olhada Aí está essa manchete com desconto A máscara do Zorro, como vocês sabem, está com desconto? Ah tá Aí John, 150 dólares cada máscara E aí viu, não tem posse de viagem rápida, não tem nada, próximo Quem tiver o naturalista, aproveita descer aqui para fazer, tem... Verdade Fazer luta livre O Hydra que está com essa brincadeira com os inscritos dele né Marcelo, obrigado pela presença, seja bem-vindo É verdade Eu vi ele fazendo uns vídeos sobre isso Brigadão Marcelo Um abração para você, eu sei sim quem você é A gente ensina para caramba A gente ensina para caramba Muito obrigado pela presença É, está vendo com essa? Você só trai coisas boas Não, mas é engraçadinho John, essa brincadeira aqui O que eles inventaram aí Sem carta, sem tônico Legal vim quem Quem pode mais na mão Obrigado coiote Um ótimo trabalho para você aí Deus abençoe você ter nos honrado com a sua presença por alguns instantes Tchau 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 É, eles estão fazendo assim, sem carta e sem tônico. Dá uma olhada no canal do Hydra, lá tem uns... Uns tutorialzinhos lá dele. Bem-vindo! Mais uma flor. Mais alguns itens. Não chora não, cão. Não chore, cachorrinho. Não chore. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ela leva a impressão que voltou a fome do cavalo de novo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.